e olha só isso aqui cara será que presta tô acostumado a comprar o ssd da kingston e da sandisk dessa vez comprei esse super speed aí eu comprei dois de uma vez por causa do preço no mercado livre então esse aqui tá lacrado ainda e esse aqui eu já abri deixa eu pedir para a gabi me ajudar e olha só e embalagem que vem pela embalagem é perfeito parece um livro e vem muito protegido olha só isso aquelas esponjas manual de instruções rapaz o da sandisk não é assim não em e um acabamento 100% vem a data de produção em inglês manufaturation março de 2020 e vamos colocar no notebook para testar então vou colocar lá vou fazer a formatação e já volto vamos lá então geralmente esse é uma tampinha só para o hd só e tem alguns notebooks que tem que se tirar toda essa tampa traseira aí o problema é é maior nesse caso tá fácil olha aí ó bem fácil até porque o mesmo parafuso da tampinha é o mesmo que segura hd nesse caso tira os dois parafusos e é só fazer a substituição do hd físico né de disco pelo ssd olha só a mesma coisa ó tira um coloca o outro encaixa beleza tá feita a substituição e é só instalar o windows e é isso aí pessoal aí ó notebook funcionando já fazer uma pré-demonstração aqui ó windows e esse computador botão direito propriedades e vamos ver a configuração do pc ó tá bem rápido tá vendo aí abriu mostra que é um computador com 2 gigas de ram processador dual aí né pente um dual 1.86 gigahertz maravilha e vamos ver lá contém de hd quanto que sobrou né de espaço é um hd de 120 gigas 87 giga livre olha aí ó propriedades a fatia aí ó nossa pizza espaço usado em azul espaço livre em cinzas de 120 giga né 119.44 87 gigas livre vamos fazer um teste então desligando ele vamos fechar tudo aqui ó e vamos ver a velocidade que ele vai ter para ligar novamente desligando cliquei vamos ver o que vai acontecer não vou cortar o vídeo vamos mostrar totalmente aí não tem como comparar se o hd da sandisk da kingston é melhor mas já posso dizer de antemão aí ó já desligou apagou a luzinha aqui ó foi muito rápido vamos ligar novamente vem aqui 1 2 3 e ligou pode contar nos segundos comigo e não vou dizer que ele é mais rápido do que eu o sandisk ou kingston mas eu já posso garantir para você que funciona muito bem tá é se você tá procurando um ssd e tá na dúvida pode comprar o super super é a propaganda em super speed pode comprar que funciona assim beleza negócio economizar assim força as outras empresas baixar o preço também lá se não só elas vendem tá aí vamos ver opa já ligou vamos ver se executa um programa vou colocar aqui ó perto tecla windows word é um programa padrão nosso aí né enter quanto tempo demora para ligar se der na edição vou colocar um reloginho aí se não der deixa quieto também dá muito trabalho mas dá para ter uma idéia pelos segundos do vídeo tá aí ó já executou arquivo em branco beleza tá funcionando maravilha beleza pessoal dá um joinha no nosso vídeo se inscreve no canal não se esquece do like deixa um comentário a cidade de onde você tá assistindo esse vídeo aí que isso nos fortalece bastante tchau obrigado tchau